Ó, a gente vai fazer I'm Yoros, como é que é o nome dele mesmo que você falou? Jason? Jason Mraz. Mraz, Mraz. Mraz, Mraz. Jason Mraz. Jason. Cara, como fica diferente, né, Hitor? A gente conversar, a gente falar... Você que fala português, você já viu brasileiro falando inglês também? Sim, eu tenho um amigo chamado Pedro, ele só fala mais português do que português. O português dele é um pouquinho ruim, algumas palavras que ele fala não estão certas, mas ele sabe falar português. É arrastado, né? Aí, por exemplo, aqui todo mundo fala Jason Mraz no Brasil, aqui. Ah, vamos fazer uma do Jason Mraz. E fala de novo, então, agora, porque essa aqui eu vou botar no YouTube. É Jason? Jason Mraz. É isso, né? Então, tá bom. Então, eu falei certo. Beleza. Senta, eu te dou aula de ukulele, você me dá aula de inglês. Ó, eu vou fazer I'm Yoros aqui, então, eu vou fazer... Como que eu falo? Um estilo meio fingerstyle. O que que é? Você já aprendeu que a música é Dó, quatro vezes, um estilo reggae, Sol, Lá menor e Fá. Só que a gente vai fazer o Sol e a base junto, assim, ó. Então, o que que eu vou fazer, senhor Eitor? A gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Faço a mesma coisa. Casa 3 pode ser com pestana, pode ser com dois dedos. Você escolhe. Aqui eu vou usar dois dedos, tá? Ó, então eu vou pegar, vou puxar, vou até a casa 5, volto na 3 e toco ela. Então, ó. 3, slide pra 5 e 3. Se ficar melhor pra você pestana, pode usar pestana. Eu vou tentar aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Você terminou isso aqui, você vai fazer isso aqui, ó. 3, só. Depois eu vou fazer o segundo solo. Porque aqui a gente tá fazendo a base e o solo juntos. Então, ó. Primeiro. 3. Aqui eu já vou fazer um Sol, ó. Sempre 3. Ao invés de ser 4, é 3. Porque eu vou tá fazendo junto com o solo. Então, ó. Agora eu vou falar pra você, ó. Então, ó. Solo. 1, 2, 3. Solo. 1, 2, 3. Solo. 2, 3. Aí aqui, por último, eu vou fazer. No Fá. E basicamente é isso. Eu vou treinando isso. Começo devagar. De novo. Última vez aí a gente finaliza o vídeo. E fica no YouTube pra quem precisar. Tô fazendo com a pestaninha que você prefere. Beleza? É facinho essa música do Jason Brace. Beleza? Agora a gente vai estudar aqui. A galera que quiser assistir, assiste lá no canal. Tchau. Tchau.